Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou a Rita e hoje vou-vos trazer um vídeo que já foi pedido desse lado. Eu nunca trouxe porque, não sei, achava que não acrescentava grande coisa, mas muitas já pediram porque as minhas unhas costumam estar sempre impecáveis. Eu tenho muito orgulho das minhas unhas. Mas antes passamos para o tema todo do vídeo de hoje, etc. Vou-vos pedir só que subscrevam o canal, é super importante, e sigam-me também pelo Instagram para ficarem sempre a parte de novos vídeos. Eu queria partilhar a minha rotina de manicure convosco, porque já tive muitas pessoas que me perguntaram se eu tinha unhas de gel, de gelinho, etc. Eu digo sempre que não e que também não vou à manicure. Não tenho por hábito, já não vou à manicure há... Ok, desde o meu casamento, vá, no meu casamento fui à manicure. Mas antes disso, que já não ia há muito tempo, porque eu criei o hábito de fazer as minhas unhas em casa e dá-me gozo de fazer, porque eu gosto sempre de ter as unhas bonitas. Portanto, queria partilhar convosco um bocado a minha rotina de manicure. Vou-vos mostrar aqui uns quantos produtos e um bocado como é que eu faço estas coisas todas. Por isso, se vocês querem saber como é que eu faço as minhas mãos, fiquem atentos. Então, eu aviso desde já que é um processo um bocadinho longo. Eu normalmente tiro cerca de uma hora para fazer as minhas unhas, porque eu levo isto mesmo muito a sério. Mas digo também que elas ficam impecáveis durante, tipo, uma semana, uma semana e tal. Ficam impecáveis. Vou-vos mostrar as minhas unhas como elas estavam antes de as fazer. Estavam neste estado. Eu fiz as unhas mesmo antes do Natal. As unhas que vocês estão a ver agora são capazes de ser unhas já de duas semanas e eu, em três anos, já tive a montar móveis, já tive a fazer coisas. Portanto, parti unhas e também lasquei o verniz, que é normalíssimo se eu deixar passar tanto tempo sem fazer as minhas unhas. Portanto, obviamente, a primeira coisa que eu começo por fazer é tirar o verniz. Eu estou a usar, neste momento, um removedor de verniz sem acetona. Honestamente, não sou a maior fã. Eu o comprei porque era o que havia no supermercado na altura, mas, de certeza, quando lá voltar vou comprar um que seja da acetona, porque eu prefiro, sai mais rápido. Mas eu gosto destes que têm, assim, o pump na parte de cima. Eu uso, assim, algo de dois muito grandes que eu compro na Primark, que eu uso também para retirar a maquilhagem, que tem imenso jeito. Portanto, ponho o removedor de vernizes. Passo pelas unhas todas, tiro o verniz todo para ficar tudo, tudo, tudo bem bocável. Neste caso, era um bocadinho mais difícil, portanto, eu ainda fui lavar as mãos para tirar exatamente tudo o que eu tinha nas mãos. E a partir deste ponto é que eu começo, realmente, a fazer alguma coisa às minhas unhas. Eu, em primeiro lugar, gosto sempre de cortar, porque elas acabam sempre de crescer. As minhas unhas crescem até bastante rápido. Elas não se partem com muita facilidade, mas racham com alguma facilidade. Tento sempre ter cuidado quando estou a fazer esse passo, para elas ficarem minimamente parecidas em termos de comprimento. Há sempre uma ou outra, que, por exemplo, esta aqui ficou mais curta que as outras, porque eu tinha a partir de quando estava a montar este móvel aqui atrás. Mas eu, mesmo assim, se tiver uma ou duas mais curtas que as outras, não me incomoda assim muito. Acabo por manter o comprimento nas outras todas. E, portanto, eu faço sempre isso. Eu corto sempre as unhas todas, tiro a parte mais lascada. Se houver uma parte, assim, tipo unha lascada, eu corto mesmo essa parte. Mais curtinho, se for preciso. Faço isso pelas unhas todas. E, de seguida, passo, então, para a lima. Vou limar as unhas, limo tudo. Costumo fazer, assim, um formato quadrado. Não há muito para explicar. Gosto sempre de ter a certeza que elas estão bem, bem, bem limadas e bem quadradinhas, que é o formato que eu gosto mais. E, pronto, não há grande coisa a dizer. Lima as unhas. A seguir é isso. Vou buscar o meu polidor. Eu acho que é o que isto é. Acho que é um polidor de unhas, que eu passo por cima das unhas mesmo para alisar bem a unha toda, para não ficar, assim, com aqueles altinhos que, às vezes, as unhas têm. Faço isso tudo na unha e faço também nas pontas das unhas, para o caso de não ter limado a 100% alguma zona ou para o caso de ainda ter alguma zona lascada da unha que não consegui mesmo cortar. Passo lá o polidor e aquele acaba para alisar a zona toda e disfarçar um bocadinho que aquela zona estava partida ou lascada. Portanto, faço isto pelas unhas todas e, de seguida, vou outra vez com acetona ou com o comedor de verniz e passo pelas unhas todas, mesmo para tirar qualquer bocadinho que tenha ficado. Depois fica também um pozinho, um bocado da unha, para tirar as coisas todas e os restos de verniz que ainda possam ter ficado. Retiro isso tudo das unhas para as preparar para fazer, então, a parte de pintar as unhas. Então, passando agora para a parte mesmo das unhas. Isto é um ritual que eu faço sempre, sempre, sempre e gosto mesmo muito de o fazer porque eu não faço a impressão pôr só o verniz nas unhas sem absolutamente mais nada. Eu olho para isso um bocado com uma maquilhagem. Se eu não puser primer, se eu não puser um creme hidratante, a coisa não vai funcionar tão bem. Portanto, é um bocado assim que eu olho as unhas. Portanto, eu, antes sequer de pôr verniz, eu uso estes dois produtinhos aqui, que são da Fórmula X. Eu descobri esta marca já há algum tempo atrás e adoro, adoro, adoro. O único problema é que o top coat, que eu era apaixonada por isto, por este top coat, ele passa um bocado e fica péssimo. Não fica bom. Fica todo... Parece um gel esquisito que não se mexe, faz bolhas, fica esquisito. Portanto, aquele é o ótimo pai das primeiras semanas e depois deixa de ser assim tão bom. Também, eu acho que isto já não é vendido, já não está disponível na Sephora, se não me engano, portanto, também não perdem grande coisa. Mas, para saberem o que é que eu uso? Eu uso primeiro o Nail Cleanser, que é um bocado... O nome é indicador do que é que é. Ele vai limpar um bocado a unha, passo uma camada pelas unhas todas. Não demora muito tempo a secar, portanto, não espero muito tempo. De seguida, vou pôr o Base Coat. Portanto, isto é a base de tudo o que eu vou fazer a seguir. Portanto, eu ponho uma camada pelas unhas todas e deixo à espera para secar. Não demora assim muito, muito tempo, portanto, não é uma coisa que consuma imenso tempo. Portanto, eu espero que a base seque para então passar para o verniz. Eu tenho em cima da minha mesa uma variedíssima escolha de vernizes. Se vocês olharem para aqui... É aqui? Acho que é aqui. Exato, é aqui. Esta zona aqui do meu móvel. Vocês conseguem perceber que eu sou grande fã dos vernizes da H&M. Este vídeo não é patrocinado, mas bem que podia ser H&M. Se quiserem, estou disponível, porque eu gosto mesmo, mesmo, mesmo dos vernizes deles. Eles têm uma escolha de cores incrível. É mesmo todas as cores que vocês imaginarem, eles têm. A qualidade é mesmo muito boa dos vernizes deles. As cores são muito giras. E eu descobri recentemente mais uma coisa que eles criaram que é também um novo sistema de vernizes que eu já vos explico. Mas, em cima da mesa tenho estas cores todas. Se vocês repararem, a maior parte delas tem a tampa preta, que é então o tal novo sistema que eles têm, que é o sistema de... A cor do verniz vai primeiro. Portanto, o verniz com cor vai primeiro. E depois, o preto que está em cima da mesa é o top coat, que é o que eu uso. Eu, hoje, decidi usar o único verniz, porque eu comprei mesmo há muito pouco tempo e queria estrear, vou ser honesta. Portanto, eu quis estrear foi este verde, assim, tipo esmeralda, que se chama Witching Hour, que eu achei lindo, 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 lindo de morrer para esta altura do ano. Portanto, eu decidi usar este. Decidi não fazer literalmente o sistema todo. O sistema funciona muito bem com os vernizes do sistema, mas eu também acho que ele funciona muito bem só por si mesmo. Portanto, o top coat apenas. Por isso, eu costumo variar um bocado depende de cores, depende do que me apetece usar no dia. Portanto, eu uso sempre o top coat e normalmente vario entre os vernizes que são daquele sistema e os que não são. Acho que funciona na mesma. Portanto, o que eu começo por fazer é fazer uma camada fina em primeiro lugar. Tenho sempre cuidado para não estar a pôr demasiado verniz. O que eu costumo fazer é quando tiro o pincel, passo um dos lados do pincel pela borda e passo pelo outro lado também e depois, quando passo uma terceira vez, inclino o pincel e ele agarra num bocado o verniz que está a cair da outra passagem. Não sei se me faço entender, mas é isto que eu faço. Se vocês forem mesmo fazer à mão isto que eu estou a explicar... Calma, eu passo a explicar. Peraí lá, se eu fizer assim, eu faço isto, isto e depois assim. Vem? Vem um bocado de verniz atrás. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber para esta explicação que eu acho que no vídeo que eu fiz não dá literalmente para ver exatamente o que é que se faz. Mas pronto. É isto que eu faço sempre em todas as unhas para evitar estar a pôr excesso de verniz nas unhas que acaba sempre por ser chato. Se vocês precisarem uma camada fininha, vão ver que corre muito melhor do que se fizer uma camada grossa. Primeiro demora muito mais tempo a secar e depois é muito mais difícil depois fazerem com o fico tudo uniforme. Então, eu passo o verniz pelas unhas todas, uma camada fininha e aqui vocês vão reparar numa coisa. Eu não tenho imenso cuidado para não ultrapassar a linha da unha para o dedo. Não é uma coisa que me preocupa assim muito porque eu já vou explicar a seguir. Já vos vou mostrar um truque que vai revolucionar a vossa vida. A mim, pelo menos, revolucionou. Portanto, ponho a primeira camada e deixo algum tempo passar. Costumo esperar entre 5 e 7 minutos para que a camada seque. No meio disto, costumo estar, sei lá, no Instagram a ver fotografias, a passar o tempo. Enquanto espero que o tempo passe, fico no Instagram para passar o tempo e ter muito cuidado para não dar pancadas nenhumas com a unha. Depois, quando eu sinto que eu costumo tocar assim na unha só para ver se deixa a identação das impressões digitais, quando já não deixa é porque está seco. Então, volto a repetir o mesmo processo. Faço exatamente a mesma coisa com a mesma quantidade de verniz. Portanto, faço a mesma tecnicazinha que eu vos disse. Passo pelas unhas todas. Sempre, sem me preocupar assim imenso se eu passo ou não pela unha para o dedo. E depois, volto a repetir a mesma coisa, volto a esperar um bocadinho há cerca de 5, 7 minutos para que isto seque e volto a consultar o Instagram. É um bocado assim a minha vida quando estou a fazer as unhas ou tenho um vídeo, normalmente por acaso, quando estava a fazer as unhas agora eu tinha um vídeo mesmo à minha frente, estava a passar de um gameplay qualquer que eu já não me lembro para passar o tempo que é normalmente isso que eu faço. Ou venho a ver um filme ou uma série ou um vídeo ou o que seja. Depois deste tempo passar vamos então para o top coat. O top coat é então esta embalagem preta com a tampa preta também e eu ponho isso pelas unhas todas. É super fácil, é transparente, não custa nada é literalmente pôr aquilo pelas unhas todas. E depois disto eu faço assim uma grande pausa. Eu gosto de deixar isto secar mesmo mesmo a sério. Portanto, eu sou capaz de simplesmente arrumar tudo com muito, muito cuidadinho e deixar de passar. Eu normalmente faço isto e faço este passo seguinte ou no dia seguinte no banho ou nesse dia à noite. Costumo deixar bastantes horas. Mas para o propósito deste vídeo eu deixei passar uma hora para também não ficar com o vídeo pendente até ao dia seguinte. Por isso, aqui então entra o grande truque para as unhas meio me passarem a unhas impecáveis. Que é, eu costumo fazer isto no banho portanto vocês podem fazer isto no banho também eu estou a ilustrar com uma taça de água. Ponham água quente e ponham lá as mãos lá dentro durante um bocadinho e com as unhas as próprias das unhas vão raspando o verniz que está nos dedos. Vocês vão ver que aquilo sai num instante. O verniz que não está na unha sai logo. Vocês vão sempre com cuidado principalmente aqui na parte de baixo para não estarem a arrancar o verniz que é da própria da unha. Vão passando assim unha a unha com muita calma muita paciência tal 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 vai uma a uma e depois quando chega ao final vão ver que tem verniz só nas unhas e que fica impecável e que as pessoas acham que vocês foram a manicure quando na realidade arranjaram as unhas em casa. Para finalizar isto também é assim um bocadinho à parte eu costumo pôr assim um bocadinho de creme de mãos para alisar tudo e para ficar tudo assim perfeitinho neste caso eu estou a usar um da Body Shop que cheira super bem eu não faço isto antes de fazer as unhas porque eu sinto que a unha em si depois fica um bocado com produto portanto eu não gosto muito de fazer gosto de deixar para o fim para deixar as mãos meio vacias e bem sedosas portanto é assim que eu termino o meu ritual. Portanto é um bocado isto este é o meu segredo que não é segredo nenhum mas é a rotina que eu faço sempre já há alguns anos para cá e eu adoro eu honestamente eu adoro fazer as unhas tirar um bocado para fazer as unhas é um processo que demora sim portanto vocês têm de ter algum tempo para fazer isto mas honestamente eu recomendo vivamente eu dava imenso jeito e dura cerca de uma semana e eu não tenho cuidados absolutamente nenhum com as minhas unhas eu monto móveis com isto eu penteio cabelos com isto eu faço mesmo muitas coisas e as minhas unhas que antes tinham mesmo a mania de lascar e ficar sem verniz e ficar feias como tudo agora isso não tem acontecido por isso eu recomendo vivamente esta rotina portanto é um bocado isto eu honestamente recomendo vivamente os vernizes de H&M eu digo isto a toda a gente que eu conheço gosto mesmo muito tem cores variadíssimas e a qualidade é realmente muito boa portanto experimentem se não conhecerem e o preço é bastante acessível eu não estou a lembrar quanto é que custa honestamente mas eu sei que o preço é acessível portanto passem por lá e confirmem o que eu estou a dizer com isto dito chegamos então ao final do vídeo eu espero que vocês tenham gostado digam-me aqui em baixo se vocês gostaram se vos dá jeito ou não saber este tipo de coisas e sugiram também vídeos no futuro é o início do ano fiz muitos vídeos em dezembro estou com estou a ficar sem ideias portanto digam-me vocês aqui em baixo as vossas sugestões de vídeo do que é que vocês gostavam que eu falasse que vídeos que é que eu gostava que eu fizesse e antes de irem embora não se esqueçam de subscrever o canal é mesmo muito importante sigam-me também pelo instagram para ficarem sempre a parte de novos vídeos por hoje é tudo eu espero que vocês tenham gostado beijinhos até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.